o jogo e se vocês acompanharam a minhas convocações aí no meu canal em inglês é eu não tive muita sorte tá gente infelizmente eu tava tentando ter o que abre mais 200 dados né pode ver aqui que eu tô lutando em termos do vórtice temporal né mas a eu obtive o que obtive o dupe do whisky isso foi que acabou sendo muito bom é infelizmente eu não tirei o hook a gente a isso foi péssimo eu tirei aqui o dupe do cinaral é o cinaral saiu também mas eu vou mostrar para vocês o que eu tirei além disso né demais outros heróis entraram na minha conta também né então eu vou chegar aqui mostrar para vocês agora é são heróis até fantásticos assim na minha opinião são heróis que na minha opinião vale a pena ter na conta então eu vou mostrar aqui para vocês alguns não vou começar por aqui não vou mostrar por aqui ó pelo heróis né então olha só é dentre os heróis gente eu tirei a Daphne eu tirei ela também repetida pode ver que que eu já puxei ela para cima acabei tirando também repetido o grande Victor aqui mas eu não vou mexer com ele ainda tá é tirei o Victor e mais eu tirei aqui eu tirei a asfalta então assim as falta aqui vai ser muito bacana em termos de arena eu esperava tirar ela né então ela foi muito bem-vinda na minha conta né eu tirei também o dupe aqui do do Teodamer é o Teodamer também tirei dupe dele certo é e eu tirei esse cara aqui e eu tirei esse cara aqui ó é esse cara é bacana na verdade ele acaba sendo interessante aí principalmente lá no quanto os duendes né então vale a pena com os duendes ali esse cara aqui manda muito bem fora questão de arena também né que ele tem um controle e tal então ele acaba sendo um cara interessante para poder 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 brincar e na arena né é um cara bem forte na minha opinião né esse grande garotão que phantom down mas enfim gente não tive sorte tá não tive sorte eu gostaria muito de ter tirado aí pelo menos a o que novamente para poder ter a eu poder ter aqui o artefato exclusivo mítico dele né todo mundo tá correndo atrás do rato também aqui né infelizmente isso não aconteceu não aconteceu quem sabe aí futuramente acaba acontecendo né então eu vou tá indo naquela assim pô tem nove dias ainda vai que né eu gostaria também de ter tirado alguma coisa para o azul também não tirei nada do azul né então paciência tá gente mas enfim eu tô trazendo esse vídeo aqui gente primeiramente vamos comentar aí a respeito do que tá rolando do que vai vir em termos de o jogo é pós-migração né eu fiz até o vídeo em inglês comentando então vou tá comentando aqui bem rapidão com vocês a respeito disso então olhem só né aqui tá um vídeo ó é um vídeo os gráficos identificaram incríveis incríveis então ele tá tendo uma uma melhoria muito grande é uma melhoria gráfica enorme por parte do jogo em si né assim como efeitos de animações habilidades habilidades né ficou bem interessante bem bacana mesmo então o que eles estão trazendo é para o jogo para o Dragonair novidades para o do né é você super bacanas né eu vou dar dando umas paradas aqui ó porque aqui deu deu para acompanhar também alguma novidade é por parte de heróis novos que também vão chegar então eu vou tá dando aqui uma pausa para ver se se a gente consegue observar Olha só parece que eles mudaram ali é uma das heroínas do gelo é a viniara se eu não me engano e tem esse cara aqui ó esse cara aqui é um cara novo né ó esse cara aqui ó um cara novo e temos um cara novo de gelo ali vamos ver o que que vai acontecer mas tem um cara novo ali olha a gente vai observando alguma coisa aqui a radélia tá por aqui olha só a radélia está por ali bacana bom então assim aqui já tá para dar uma certa a gente tem uma certa noção de alguns heróis ou talvez seja a renovação olha aqui ó esse aqui dentro dos heróis que são heróis que são do time de da equipe de relâmpago e o com que tá por ali falar o com que tá por aqui ó é o é o ele vai ser o cara de relâmpago né aí fica fica na pauta na pauta ele vai ser o que será que ele vai ser dos intérpretes que pelo que parece que vai ser dos intérpretes é pelo que parece né então ainda mais que esses heróis são da primeira temporada então provavelmente ele vai ser um intérpreto a não será do time de estrogão então assim é isso é uma novidade muito grande né fora a questão da parte gráfica aqui olha olha só a melhoria de parte gráfica olha só os os chefes olha o gráfico como é que ficou parte de animação também o bem melhor né bem melhor era só né interessante super bacana olha só questão do mapa os mapas também que eles tinham falado e outra coisa que é a árvore das habilidades também que eles trouxeram mais a questão aqui ó tem um pop-up o parte de telas que vai ficar bem mais fácil da gente pode mover e dar uma olhada também no no aonde a gente deve seguir no jogo para poder em termos de batalha né eu vai ter os pop-ups janelas aí na tela para a gente poder deslocar uma forma mais rápida né então achei esse ponto favorável fora a questão das blessings Olha só montaria tem uma montaria de escorpião aqui mano é uma montaria lá um escorpião é um escorpião é um escorpião é um escorpião essa montaria aqui então tá chegando nova montaria no jogo ó aqui são montarias olha lá são montarias olha só que legal e temos um escorpião ali então novas montarias chegando no jogo isso é legal olha aí o escorpião olha só que legal é bacana né então muita novidade chegando né fora a questão das blesses também que tá chegando então será um ponto bem favorável por sua relação às habilidades né e as habilidades do dos heróis a gente vai ter e dar vai poder dar um bucha aí fica na pergunta né será que isso vai ser permanente nos heróis que vai ser mó canseira a gente pegar e mexer com essas com essas habilidades olha só o tanto de recurso bacana também é recurso que vai ser obtido aqui a gente vai poder obter na no jogo se ele manter isso é de acordo com o progresso de contas será super bem-vindo com certeza a galera vai gostar demais né e olha só é muita novidade gente muita novidade assim todo mundo tá lá no aguardo na espera e como será o lance aqui de evolução olha só aqui é onde eu queria falar então temos aqui o caminho azul caminho verde no meio caminho vermelho vermelho todo mundo sabe que na parte de ataque o caminho verde geralmente de defesa o caminho azul geralmente de suporte então é como fosse aqui mais trias então chegando aqui né mais tria digamos né a árvore de talento é para a gente promover melhoria das habilidades dos heróis é eu só espero que essa árvore de talentos aqui ela não seja resetada porque aí no caso pelo que parece que eu temos na tela se vocês daram uma olhada temos na tela ali é o lance da gente farmar até que nas minhas costas tá gente então olha ali ó temos essa pedra ali ó essa pedra verde né tem que ver como que vai ser essa questão de farm porque a gente tem que formar com tanto de herói para poder utilizar os e essa árvore aí vai ser permanente dele de acordo com os tipos de heróis que temos no jogo tipo temos heróis de ataque temos heróis de defesa heróis é de suporte então se for permanente pode ser conveniente certo né a gente vai ter que analisar como que vai ser isso porque não vai ser conveniente novamente se a gente tem que formar uma negócio desse para cada de herói né isso não vai ser legal espero que isso já seja acrescido na conta é da mesma forma como acontece com que com o caminho de afinidade ali né as afinidades dos heróis certo afinidades elementais então se for daquela forma beleza né mas se for de outra forma com certeza isso não será conveniente na minha opinião acho que ele também deve ter pensado a respeito disso mas é praticamente isso é isso gente então a grande revelação aqui sai questão do com né fora a questão da árvore de habilidades aqui né e melhorias parte gráficas né que também é está pintando vai ter ali provavelmente a gente vai ter novos novas masmorras para poder lutar no jogo vai ter também outro nível vai ter nível bar normal e nível elite de dificuldade né que isso também foi passado né então ficou bem interessante né fora a questão que devo ter também alguma novidade ali por parte de de clãs no conflito de clãs também assim como relação a premiação né fora a questão do chefe de clã você sabe muito bem já tem o rampage aí né é na no chefe de clã que acaba sendo interessante também mas vamos mostrar aqui mais outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o convite aqui ó a temos o com então qualquer do cara de relâmpago e olha aí é grande o com a parada e olha ele né ele é o cara de relâmpago mano e loucura olha só que legal é grande o com a parada e eles fizeram ele muito bem feito logo no time de relâmpago mano logo no time de relâmpago eu tenho certeza praticamente que ele vai ser um cara é o com vai ser um cara dos intérpretes é um cara que vai bater mesmo olha isso daqui olha isso daqui temos aqui um chefe aqui pelo que parece talvez seja do novo meandros mas enfim bacana aqui gente mais outro vídeo aqui para vocês né fora que já se preparem também porque vai ter um banner específico é não sei se eu consigo achar esse banner mas vai ter um banner é no início da temporada que são dois heróis exclusivos que é leuvanis e avitar tá é vamos ver se eu consigo achar esse vídeo aqui porque eles tinham passado é a respeito desse e esse vídeo desse banner né vamos ver se consigo achar o banner aqui mas eu acho que eu não vou achar esse banner não é complicado achar o banner gente é bem complicado achar o banner no jogo e temos as convocações aqui deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa vocês não dá não é não e aqui tá praticamente mostrando o jogo e esse aqui o evitar tá ali com certeza é só oportunidade de evitar será muito legal e tem que ser franco é será muito bacana mesmo e aí é isso aqui já não é aqui já não é e aí é isso aqui já não é é gente então tá aqui meu vídeo tá então novamente não tô achando aqui o vídeo mas a leuvanis e evitar vão estar em um banner específico tá então serão as duas lendárias é exclusivas e vai estar disponível né tô muito empolgado em frente a isso mas enfim se você curtiu o vídeo deixa aí a curtida no meu vídeo é fala também a respeito aí é do meu novo patrocinador temos um patrocinador agora no meus canais né seja no canal inglês seja o canal português né mas deixa opinião de vocês que vocês acharem aí referente essas novas mudanças né o que está por vir no jogo muitas recompensas vão rolar né com certeza a galera vai ficar mais na vibe aí vai aumentar muito a parte da galera em termos do Dragonair em si porque é uma mudança bem legal é uma mudança bem positiva que vai agradar todos principalmente a comunidade já achou muito bom pela galera que assistiu meu vídeo é por parte do do canal em inglês então é isso gente por aqui até a próxima oi 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 Legenda por Sônia Ruberti